Olá, meu nome é Marta. Neste vídeo vou falar sobre o cadastramento de horários. O evento S1050 é referente à tabela de horários e turnos de trabalho. Essa informação deve ser enviada antes do evento S2100, cadastramento inicial do vínculo, e S2200, que é a admissão do trabalhador. Para que esse dado seja prestado de forma adequada, é necessário que essa informação esteja correta no cadastro de cada empregado. Uma boa dica para não ter surpresas futuras é fazer uma conferência dos horários no que diz respeito a jornada de trabalho, horas semanais, tempo de repouso e alimentação, redução da jornada noturna, escala de revezamento, horários flexíveis. Lembre-se que o horário informado e social sobre cada trabalhador deve refletir as horas trabalhadas por ele. Empregador, trabalhe de forma preventiva e assim terá as rotinas mais tranquilas dentro da organização. Faça a diferença no mercado de trabalho.